Espero que você acende a luz, Ricardo, senão não vai dar pra ver a explosão, pois o parabéns, acende as luzes, acende as luzes, é o acende, porque senão não vai dar pra ver o respeito dos dólares voando. Aê, parabéns a você, nessa gravação de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um longo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Aê, parabéns a você, nessa gravação de vida, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Nossa, o dinheiro, gente, o dinheiro, olha o que caiu aqui, o dinheiro, gente, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o que é legal? que legal, que legal quem terá essa ideia? quem terá essa ideia? quem contou esse tempo? você comprou? nossa, que legal pra cá, não dá pra ver a realidade direito agora, assim dá pra ver olha tem que fazer? ai, que legal, Helene que legal, Helene olha, olha agora, que legal ele me deixou pra trás mas que legal, gente que legal, esse dinheiro, gostei de dinheiro aleluia de dinheiro, olha só olha, do dois lados, Vandinho, do dois lados será que aceita a linha da venda? olha que legal, tá cheio de crânia muito legal, muito legal olha que tem que virar Ju, dá pra gente brincar depois na caixa de registradora é, junta todos olha o dinheiro no chão, gente caiu por a rua tudo aqui o que que você quer? sofrerá, vai lá, sopra, sopra vai alisar, ó guarda o dinheiro olha lá, mais dinheiro, ó só de dar uma saída, legal e aqui estou todo descapelado quem que vai importar o povo? é o Max o Max o Max o Max